Freis Nebro, de Eça de Queiroz, narrado por Vítor Carvalho. Nesse tempo, ainda vivia na sua solidão das montanhas da Úmbria o divino Francisco de Assis e já por toda a Itália se louvava a santidade de Freis Nebro, seu amigo e seu discípulo. Freis Nebro, na verdade, completara a perfeição em todas as virtudes evangélicas, pela abundância e perpetuidade da oração, ele arrancava da sua alma as raízes mais miúdas do pecado e tornava-a limpa e cândida como um desses celestes jardins em que o solo anda regado pelo Senhor e onde só podem brotar as sucenas. A sua penitência, durante vinte anos de claustro, fora tão dura e alta que já não temia o tentador e agora, só com o sacudir a manga do hábito, rechaçava as tentações, as mais pavorosas ou as mais deliciosas, como se fossem apenas moscas importunas. Benéfica e universal à maneira de um orvalho de verão, a sua caridade não se derramava somente sobre as misérias do pobre, mas sobre as melancolias do rico. Na sua humilíssima humildade, não se considerava nem o igual de um verme. Os bravios barões, cujas negras torres esmagavam a Itália, acolhiam reverentemente e curvavam a cabeça a este franciscano descalço e mal remendado, que lhes ensinava a mansidão. Em Roma, em São João de Latrão, o Papa Honório beijara as feridas de cadeias que lhe tinham ficado nos pulsos, do ano em que, na Morama, por amor dos escravos, padecera a escravidão. E como nessas idades os anjos ainda viajavam na terra, com as asas escondidas, arrimados a um bordão, muitas vezes, trilhando uma velha estrada pagã ou atravessando uma selva, ele encontrava um moço de inefável formosura, que lhe sorria e murmurava — Bons dias, irmão Genebro! Ora, um dia, indo este admiravelmente cante de Spoleto para Terni e avistando no azul e no sol da manhã sobre uma colina coberta de carvalhos as ruínas do castelo de Otto Fritt, pensou no seu amigo Egídio, antigo noviço como ele no mosteiro de Santa Maria dos Anjos, que se retirara àquele ermo para se avizinhar mais de Deus. E ali habitava uma cabana de colmo, junto das muralhas derrocadas, cantando e regando as alfaces do seu horto, porque a sua virtude era amena. E como mais de três anos tinham passado desde que visitara o bom Egídio, largou a estrada, passou em baixo, no vale, sobre as alpondras, o riacho que fugia por entre os aluendros em flor, e começou a subir lentamente a colina frondosa. Depois da poeira e ardor do caminho de Spoleto, era doce a larga sombra dos castanheiros e a relva que lhe refrescava os pés duridos. A meia encosta, numa rocha onde se esgadilhavam silvados, sussurrava e luzia um fio de água. Estendido ao lado, nas ervas úmidas, dormia, ressonando consoladamente, um homem que, de certo ali, guardava porcos, porque vestia um grosso sorrão de coiro, e trazia, pendurada na cintura, uma buzina de porqueiro. O bom frado, bebeu de leve, afugentou os moscardos que zumbiam sobre a rude faça adormecida, e continuou a trepar a colina, com o seu alforje, o seu cajado, agradecendo ao senhor aquela água, aquela sombra, aquela frescura, tantos bens inesperados. Em breve avistou, com efeito, o rebanho de porcos, espalhados sobre as frontes, roncando e fuçando as raízes, uns magros e agudos, de cerdas duras, outros redondos, com um focinho curto, afogado em gordura, e os bacurinhos correndo em torno às tetas das mães, luzidios e cor-de-rosa. Frei Genebro pensou nos lobos, e lamentou o sono do pastor descuidado. No fim da mata, começava a rocha, onde os restos do castelo lombardo se erguiam, revestidos de era, conservando ainda alguma seteira esburacada sobre o céu, ou, numa esquina da torre, uma goteira que, esticando o pescoço de dragão, espreitava por meio das cíldas bravas. A cabana do ermitão, telhado de colmo que lascas de pedra seguravam, apenas se percebia, entre aqueles escuros granitos, pela horta que em frente verdejava, com os seus talhões de couve e estacas de feijual, entre alfazema cheirosa. E Gírio não andaria afastado, porque, sobre o murozinho de pedra solta, ficara pousado o seu cântaro, o seu pudão e a sua enxada. E docemente, para o não importunar, se aquela hora das cestas estivesse recolhido e orando, Frei Genebro empurrou a porta de pranchas velhas, que não tinha loquete, para ser mais hospitaleira. Irmão Egídio! Do fundo da chossa rude, que mais parecia cova de bicho, veio um lento gemido. Quem me chama? Aqui neste canto, neste canto a morrer, a morrer, meu irmão! Frei Genebro acudiu em grande dó, encontrou o bom ermitão estirado num monte de folhas secas, encolhido em farrapos, e tão definhado que a sua face, outrora farta e rosada, era como um pedacinho de velho pergaminho muito enrugado, perdido entre os flocos das barbas brancas. Com infinita caridade e doçura, o abraçou. E há quanto tempo, há quanto tempo neste abandono, irmão Egídio? Louvado Deus, desde a véspera, só na véspera à tarde, depois de olhar uma derradeira vez para o sol e para a sua horta, se vier a estender naquele canto para acabar, mas havia meses que com ele entrar em cansaço, que nem podia segurar a bilha cheia quando voltava da fonte. E diz a irmão Egídio, pois que o Senhor me trouxe, que posso eu fazer pelo vosso corpo? Pelo corpo, digo, que pela alma bastante tendes vós feita na virtude desta solidão. gemendo, arrepanhando para o peito as folhas secas em que jazia, como se fossem dobras de um lençol, o pobre ermitão murmurou. Meu bom Frei Genebro, não sei se é pecado, mas toda esta noite, em verdade, vos confesso, me apeteceu comer um pedaço de carne, um pedaço de porco assado, mas será pecado? Frei Genebro, com a sua imensa misericórdia, logo o tranquilizou. Pecado? Não, certamente. Aquele que por tortura recusa ao seu corpo um contentamento honesto, desagrada ao Senhor. Não ordenava ele, aos seus discípulos, que comecem as boas coisas da terra? O corpo é servo, e está na vontade divina que as duas forças sejam sustentadas, para que preste ao Espírito, seu amo, bom e leal serviço. Quando o Frei Silvestre, já tão doentinho, sentir aquele longo desejo de uvas moscateis, o bom Francisco de Assis logo o conduziu à vinha e, por suas mãos, lhe apanhou os melhores cachos, depois de os abençoar para serem mais sumarentos e mais doces. É um pedaço de porco assado que apeteceis? exclamava risonhamente o bom Frei Genebro, acariciando as mãos transparentes do ermitão. Pois sossegai, irmão querido, que bem sei como vos vou contentar. E, imediatamente, com os olhos a reluzir de caridade e de amor, agarrou o afiado podão que pousava sobre o muro da horta. Arregaçando as mangas do hábito e, mais ligeiro que um gamo, porque era aquele um serviço do senhor, correu pela colina até os densos castanheiros onde encontraram o rebanho de porcos. E aí, andando sorrateiramente de tronco para tronco, surpreendeu um bacurinho desgarrado que fossasse a bolota, desabou sobre ele e, enquanto lhe sufocava o vocinho e os gritos, decepou, com dois golpes certeiros do podão, a perna por onde o agarrara. Depois, com as mãos talpicadas de sangue, a perna do porco bem alta a pingar sangue, deixando a reza arquejar numa poça de sangue, o piadoso homem galgou a colina, correu à cabana, gritou para dentro alegremente. Irmão Egídio, a peça de carne já o senhor a deu e eu, em Santa Maria dos Anjos, era bom cozinheiro. Na horta do ermitão, arrancou uma estaca do feijual e, com o podão sangrento, aguçou em espeto. Entre duas pedras, acendeu uma fogueira. Com zeloso carinho, assou a perna do porco. Tanta era a caridade que, para dar a Egídio todos os antegostos daquele banquete, raro em terra de mortificação, anunciava com vozes festivas e de boa promessa. Já vai aloirando o porquinho, irmão Egídio, a pele já tosta, meu santo. Entrou, enfim, na choça, triunfalmente, com um assado que fumegava e rescendia, cercado de frescas folhas de alface. Ternamente, ajudou a sentar o velho, que tremia e se babava de gula. Arredou das pobres faces maceradas os cabelos que o suor da fraqueza empastara e, para que o bom Egídio se não vexasse com a sua voracidade e tão carnal apetite, e afirmando, enquanto lhe partia as febras gordas, que também ele comeria regaladamente daquele excelente porco se não tivesse almoçado à farta na locanda dos Três Caminhos. Mas nem bocado agora me podia entrar, meu irmão, com uma galinha inteiramente tochei e depois uma fritada de ovos e de vinho branco um quartilho. E o santo homem mentia santamente, porque desde madrugada não provara mais que um magro caldo de ervas recebido por esmola à cancela de uma granja. Farto, consolado, Egídio deu um suspiro, recaiu no seu leito de folhas secas. Que bem lhe fizera, que bem lhe fizera! O Senhor, na sua justiça, pagasse a seu irmão Genebro aquele pedaço de porco. Até sentia a alma mais rija para a temerosa jornada. E o ermitão, com as mãos postas, Genebro ajoelhado, ambos louvaram ardentemente o Senhor que a toda a necessidade solitária manda de longe o socorro. Então, tendo coberto Egídio com um pedaço de manta e posto a seu lado a bilha cheia de água fresca e tapado com as suas aragens da tarde a fresta da cabana, Frei Genebro, debruçado sobre ele, murmurou. Meu bom irmão, vós não podeis ficar neste abandono. Eu vou levado por obra de Jesus, que não admite tardança. Mas passarei no convento de Sambricena e darei recado para que um noviço venha e cuido de vós com amor no vosso transe. Deus vos vela entretanto, meu irmão. Deus vos sossegue e vos ampara com a sua mão direita. Mas Egídio serrar os olhos nem se moveu ou porque adormecera ou porque o seu espírito, tendo pago aquele derradeiro salário ao corpo, como a um bom servidor, para sempre partira, finda a sua obra na terra. Frei Genebro abençoou o velho, tomou o seu bordão, desceu a colina dos grandes carvalhos. Sob a fronde, para os lados onde andava o rebanho, a buzina do porqueiro ressoava agora num toque de alarma e de furor. De certo, acordara, descobrira o seu porco mutilado. Estugando o passo, Frei Genebro pensava quanto era magnânimo o senhor em permitir que o homem, feito à sua imagem augusta, recebesse tão fácil consolação de uma perna de cerdo assada entre duas pedras. Retomou a estrada, marchou para Terni e prodigiosa foi desde esse dia a atividade da sua virtude. Através de toda a Itália, sem descanso, pregou o Evangelho Eterno, adoçando à esperança dos ricos, alargando a esperança dos pobres. O seu imenso amor ia ainda para além dos que sofrem, até àqueles que pecam, oferecendo um alívio a cada dor, estendendo um perdão a cada culpa e com a mesma caridade com que tratava os leprosos, convertia os bandidos. Durante as invernias e a neve, vezes inumeráveis dava aos mendigos a sua túnica, as suas alpercatas. Os abados dos mosteiros ricos, as damas devotas de novo vestiam, para evitar o escândalo da sua nudez através das cidades. E sem demora, na primeira esquina, ante qualquer esfarrapado, ele se despojava sorrindo. Para remir servas que penavam sob um amo fero, penetrava nas igrejas, arrancava do altar os candelabros de prata, afirmando juvialmente que mais praza Deus uma alma libertada que uma tocha acesa. Cercado de viúvas, de crianças famintas, invadia as padarias, os açougues, até as tendas dos cambistas e reclamava imperiosamente em nome de Deus a parte dos deserdados. Sofrer, sentir a humilhação, eram para ele as únicas alegrias completas. Nada o deliciava mais do que chegar de noite, molhado, esfaimado, tiritando, a uma opulenta abadia feudal e ser repelido da portaria como um mau vagabundo. Só então, agachado nos lodos do caminho, mastigando um punhado de ervas cruas, ele se reconhecia verdadeiramente irmão de Jesus, que não tivera também, como têm sequer os bichos do mato, um covil para se abrigar. Quando um dia em Perusa as confrarias saíram ao seu encontro, com bandeiras festivas, ao repico dos chinos, ele correu para um monte de esterco, onde se rolou e se sujou, para que daqueles que o vinham engrandecer só recebesse compaixão e escárnio. Nos claustros, nos descampados, em meio das multidões, durante as lides mais pesadas, orava constantemente, não por obrigação, mas porque na pressa encontrava um deleite adorável. De leite maior, porém, era para o franciscano ensinar e servir. Assim, longos anos errou entre os homens, vertendo o seu coração como a água de um rio, oferecendo os seus braços como alavancas incansáveis, e tão depressa numa ladeira deserta aliviava uma pobre velha da sua carga de lenha, como numa cidade revoltada, onde reluzissem armas, se adiantava com o peito aberto e amansava as discórdias. Enfim, uma tarde, em véspera de Páscoa, estando a descansar nos degraus de Santa Maria dos Anjos, avistou de repente, no ar liso e branco, uma vasta mão luminosa que sobre ele se abria e feiscava. Pensativo murmurou, Eis a mão de Deus, a sua mão direita, que se estende para me acolher ou para me repelir. Deu logo a um pobre que ele rezava a Ave Maria, com a sua sacola nos joelhos, tudo o que no mundo lhe restava, que era um volume do Evangelho, muito usado e manchado das suas lágrimas. No domingo, na igreja, ao levantar da hóstia, desmaiou. Sentindo então que ia terminar a sua jornada terrestre, quis que o levassem para um curral, o deitassem sobre uma camada de cinzas. Em santa obediência ao guardião do convento, consentiu que o limpassem dos seus trapos, lhe vestissem um hábito novo, mas com os olhos alegados de ternura, implorou que o enterrassem num sepulcro emprestado, como for o de Jesus, seu senhor. E, suspirando, só se queixava de não sofrer. O senhor que tanto sofreu, porque me não manda a mim o padecimento bendito? De madrugada, pediu que abrissem bem largo o portão do curral. Contemplou o céu que clareava, escutou as andorinhas que, na frescura e silêncio, começavam a cantar sobre o beiral do telhado e, sorrindo, recordou-me amanhã, assim de silêncio e verscura, em que, andando com Francisco de Assis à beira do lago do Perusa, o mestre incomparável se detivera ante uma árvore cheia de pássaros e, fraternalmente, lhes recomendara que louvassem sempre o senhor. Meus irmãos, meus irmãos passarinhos, cantem bem o vosso Criador, que vos deu essa árvore para que nela habiteis, e toda esta limpa água para nela beber, e essas penas bem quentes para vos agasalharem, a vós e aos vossos filhinhos. Depois, beijando humildemente a manga do monge que o amparava, Frei Genebro morreu. Logo que ele serrou os seus olhos carnais, um grande anjo penetrou diafanamente no curral e tomou nos braços a alma de Frei Genebro. Durante um momento, na fina luz da madrugada, deslizou por sobre o prado fronteiro tão levemente que nem roçava as pontas orvelhadas da relva alta. Depois, abrindo as asas, radiantes e níveas, transpôs, num voo sereno, as nuvens, os astros, todo o céu que os homens conhecem. Aninhada nos seus braços, como na doçura de um berço, a alma de Genebro conservava a forma do corpo que sobre a terra ficara. O hábito franciscano ainda a cobria, com um resto de poeira e de cinza nas pregas rudos, e com um olhar novo que agora tudo trespassava e tudo compreendia. Ela contemplava, num deslumbramento, aquela região em que o anjo parara, para além dos universos transitórios e de todos os rumores siderais. Era um espaço sem limite, sem contorno e sem cor. Por cima, começava uma claridade, subindo espalhada à maneira de uma aurora, cada vez mais branca e mais reluzente e mais radiante, até que resplandecia num fulgor tão sublime que nela um sol coruscante seria como uma nódoa pardacenta. E por baixo estendia-se uma sombra cada vez mais baça, mais fusca, mais cinzenta, até que formava como um espesso crepúsculo de profunda, insondável tristeza. Entre essa refugência ascendente e a escuridão inferior, permaneceram o anjo imóvel, esperando com as asas fechadas. E a alma de Genebro perfeitamente sentia que estava ali, esperando também entre o purgatório e o paraíso. Então, subitamente, nas alturas, apareceram os dois imensos pratos de uma balança. Um que rebrilhava como diamante e era reservado às suas boas obras. Outro, negrejando mais que carvão para receber o peso das suas obras más. Entre os braços do anjo, a alma de Genebro estremeceu. Mas o prato diamantino começou a descer lentamente. Oh, contentamento e glória, carregado com as suas boas obras, ele descia calmo e majestoso, espargindo claridade. Tão pesado vinha que as suas grossas cordas se retesavam, rangiam, e entre elas, formando como uma montanha de neve, alvejavam magnificamente as suas virtudes evangélicas. Lá estavam as incontornáveis esmolas que semearam no mundo, agora desabruxadas em alvas flores, cheias de aroma e de luz. A sua humildade era um cimo, aureolado por um clarão. Cada uma das suas penitências cintilava mais limpidamente que cristais puríssimos. E a sua oração perene subia e enrolava-se em torno das cordas, à maneira de uma deslumbrante nevo de ouro. Sereno, tendo a majestade de um astro, o prato das boas obras parou, finalmente, com a sua carga preciosa. O outro lá em cima não se movia tão bem, negro, da cor do carvão, inútil, esquecido, vazio. Já das profundidades, sonoros bandos de serafins voavam, balançando palmas verdes. O pobre franciscano ia entrar triunfalmente no paraíso. E aquela era a milícia divina que o acompanharia cantando. Um frémito de alegria passou na luz do paraíso que um santo novo enriquecia e a alma de Genebro anteprovou as delícias da bem-aventurança. Subitamente, porém, no alto, o prato negro oscilou como a um peso inesperado que sobre ele caísse e começou a descer duro, temeroso, fazendo uma sombra dolente através da celestial claridade. que má ação de Genebro trazia ele, tão miúda que nem se avistava, tão pesada que forçava o prato luminoso a subir, remontar ligeiramente, como se a montanha de boas ações que nele transbordavam fossem um fumo mentiroso. Oh, mágoa! Oh, desesperança! Os serafins recuavam com as asas trementes. Na alma de Freire Genebro correu um arrepio imenso de terror. O negro prato descia firme e nezorável com as cordas retesas. E na região que se cavava sob os pés do anjo, cinzenta, de inconsolável tristeza, uma massa de sombra, malmente e sem rumor, arfou, cresceu, rolou como a onda de uma maré devoradora. O prato mais triste que a noite parara. Parara em pavoroso equilíbrio com o prato que rebrilhava. E os serafins, Genebro, o anjo que o trouxera, descobriram, no fundo daquele prato que inutilizava um santo, um porco. Um pobre porquinho com uma perna barbaramente cortada, arquejando a morrer numa poça de sangue. O animal mutilado pesava tanto na balança da justiça como a montanha luminosa de virtudes perfeitas. Então, das alturas, surgiu uma vasta mão, abrindo os dedos que feiscavam. Era a mão de Deus, a sua mão direita, que aparecera à Genebro na escada de Santa Maria dos Anjos e que agora, supremamente, se estendia para o acolher ou para o repelir. Toda a luz e toda a sombra, desde o paraíso fulgente ao purgatório crepuscular, se contraíram num recolhimento de inexprimível amor e terror. E na estática mudez, a vasta mão, através das alturas, lançou um gesto que repelia. Então, o anjo, baixando a face compadecida, alargou os braços e deixou cair. na escuridão do purgatório, a alma de Frei Genebro.